Meu jovem, o que foi que aconteceu com você, meu jovem? O que foi que aconteceu com você? Nós me pegaram aí na moto de leilão e me disseram pra cá. Moto de quê? De leilão. Leilão? Que moto é essa? Moto de leilão, me explica. Chassi raspado e tudo isso. Ah, moto de leilão é chassi raspado. E você pegou essa moto aonde? A pouco foi essa moto de Timbira. Pegou em Timbira. Você mora aonde? Eu? Tô morando aqui em Coruatá. E você é da onde? Eu nasci em Timbira, mas eu tava passando um tempo viajando. Eu cheguei agora aqui, tô morando aqui agora. Você trabalha aqui em quê? Tô trabalhando numa fazenda aí, prestando serviço, fazendo cerco, esses negócios aí. Sei. O seu nome? Francisco Naldes. É conhecido como apelido? Não, tenho não. Você tem passagem pela polícia? Não, não, senhor. Essas tatuagens assim aqui na testa, que tatuagens são essas? Tipo assim, uma tatuagem tribal. Você tem assim, um aspecto de índio. Você é de alguma tribo? Não. Não. Por que essa tatuagem aí? Por qual motivo? Essa tatuagem que eu fiz lá em São Paulo, quando eu era mais pequeno, né? Você passou quanto tempo em São Paulo? Eu passei em São Paulo, passei uns quatro meses. Quatro meses trabalhando em quê? Trabalhando de... Passei três meses trabalhando de ajudante de aleticeiro. E quinze dias trabalhando de ajudante de pedeiro. Sei. Agora voltando o caso da moto. Essa moto você comprou ou roubou? Não, eu comprei, não roubei não. Você não roubou? Não. Você nunca roubou? Não, nunca mexi em nada de ninguém não, graças a Deus. Não tem nenhuma passagem? Não. Você já olhou aí se tem passagem? Tem passagem não? Ah, então você não tem passagem. Não. E como é que você entrou nessa? Não, eu tava fazendo um serviço, aí eu fui, eu fui, que a tia da minha mulher ligou, que chegou uma cara de pissarra lá, eu fui pra me olhar pra me botar pra dentro e levar um celular pra arrumar, não tem? Aí foi na hora que eles me pararam. Aí eu fui... Você vinha na moto sem capacete? Não, vinha com capacete, eu e o irmão meu. Ah, então você que já comprou, ela já roubada, você não sabia? Não, não é roubada não, ela é de leilão. E o que que é? Leilão é, Felipe? É a moto que, acho que é a moto que já aprendi desde... Né? É. O que é isso, Felipe? Mandei não, Pacheco. O cara aprende a moto, e depois de um tempo ele leide a moto. É, leilou. Mota de leilão. Uhum. Ah, moto de leilão. E aí qual é o erro dele aqui, Felipe? É que tem um documento provado que a moto de fato é de leilão. Você está preso porque você não tem o documento pra provar que era de leilão. Uhum. Não é isso? Isso. Não é isso? É. Ele tá dando aqui esclarecimento, não tem nenhuma passagem, não é isso? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, até pra turma saber, né? É. Que não aconteceu nada, não é isso? É melhor assim, não é? É melhor assim. Você dando esclarecimento, que é moto de leilão. Mas você não tem, não é moto roubada, sim moto de leilão. Isso. Não é verdade? É verdade. E não é porque você tem essas tatuagens que você é homem ruim, não. É essa tatuagem porque você gosta. É porque muita gente julga a gente pro tatuagem, a gente julga a gente pro tatuagem, mas... Ele fica julgando. É. Deixa eu ver. Rapaz, rapaz, é um verde. Você é palmeiras, não? Não. Corinthians. Corinthians, né? Mas por que esse verde? Uhum. Esse verdão aí. Por que essa tatuagem tribal da... A mina acha bonito? Só me diz isso aí. Eu sou doido pra fazer uma tatuagem em mim, cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tem um verdinho. É tatuagem mesmo isso aí? É. Aqui, né? Rapaz, que bacana. E esse nome aqui? Não, da minha filha. Repete o nome aí. Francinaldo. Francinaldo mora em Tibira, tava trabalhando em Coruatá. Não, eu morava em Tibira, eu tava viajando, eu cheguei agora, tô morando aqui em Coruatá. Você aí comprou essa moto de leilão aonde? Em Tibira. Tu sabe quem te vendeu? Sei, sim. Ah, então vá atrás dele, pra te dar o documento. Então, ele não vai passar muito tempo aqui não, né, Felipe? Não vai passar muito tempo não, você vai já sair, porque tá, moto de leilão não é roubada, e você vai já sair dessa. Graças a Deus. Tá bom? Você vai já sair, só dando aqui o esclarecimento, fazendo um boletim e vai já sair. Viu? Viu. E nunca mais entro nessa. Não. Hum? Não, mas isso aí foi coisa que me pegaram na moto, né? É. Né? É, verdade. Eu não tava roubando, eu não tava... Bom final de semana pra você, tá bom? Obrigado, você também. E vai sair daqui rapidinho, tá bom? Deus lhe ouça. Hum? Deus lhe ouça. Eu passei a noite e ia apertar demais ali. Vamos embora orar. Meu Deus. Me tire dessa. Me tire dessa. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Tá? Eu não roubei. Eu não roubei. Eu não matei. Eu não matei. E quero sair daqui já. E quero sair daqui já. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, vai sair em nome de Jesus, tá bom? Tudo que tiver espírito maligno, espírito ruim, entendeu? Sai da sua mente agora. Tá legal? Sai de você agora. É. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E agora ele vai resolver, tá bom? Tá bom.